O campus da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, em Santa Inês, está realizando a nona semana de enfermagem. A programação, que segue até esta sexta-feira, conta com palestras, minicursos e também uma gincana. Nessa competição, os acadêmicos terão que arrecadar alimentos e bolsas de sangue. Na sexta-feira de manhã haverá uma campanha de doação de sangue, que é a colaboração dos alunos com a sociedade em prol de salvar vidas e, à tarde, nós teremos uma gincana entre os alunos. E, dentro das atividades desenvolvidas na gincana, nós vamos ter a arrecadação de alimentos para que a gente faça um ato solidário, distribuindo cestas alimentícias para a comunidade mais carente da cidade. E outra prova da gincana é o número de bolsas que cada equipe terá que doar para o EMAMAR, que vai ser a nossa forma de salvar vidas, ajudar a salvar vidas. Fora algumas outras provas que eles terão também. As doações devem ser feitas no campus da UEMA, que fica na Vila Militar. Se direcionar até o campus, procurar uma das equipes, que são os períodos de enfermagem. As equipes da gincana vão ser compostas pelos quatro períodos. A turma do primeiro período, que entrou este ano, a turma do quarto, do terceiro período, do quinto período e do sétimo período. Pode vir e doar para os líderes ou para os alunos de cada turma. Nós estamos de portas abertas para receber toda a comunidade de Santa Inês. Na abertura da programação, os acadêmicos participaram de uma palestra sobre os desafios da enfermagem. A coordenadora do curso, Andréia Borges, falou da importância dos enfermeiros na vida de cada pessoa. Todo ser humano passa por um momento de necessidade de cuidado pelo enfermeiro. Desde o momento do seu nascimento até o ápice da sua idade, na terceira idade, na melhor idade, como a gente chama. Então não existe um ser humano que não tenha necessidade do cuidado do enfermeiro. A acadêmica Maria Eduarda é uma das 150 estudantes do curso de enfermagem que estão participando do evento. Ela também destaca o importante trabalho dos enfermeiros. É muito importante a função do enfermeiro porque o enfermeiro atenta-se para alguns detalhes que talvez o médico não possa atentar-se naquele momento. Então é muito importante essa profissão por isso, porque ela não só trata as pessoas, como ela também tem que ter a percepção do que aquela pessoa necessita naquele momento.